Há mais um cupom, por favor? Não E por favor, mais cupons Agora eu posso ir lá atrás Agora eu posso ir lá atrás? Eu posso ir lá atrás? gonna lá e a a é até uma e Vamos ver Vamos ver O que ele vem Não Não Não, não, não Eu vou ele 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 não Mk3 Eu vou ele não 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 Eu que eu vou ele não Eu vou ele não Ah, então é isso. Sim. Agora está indo até o que foi? Não consegui. Não, 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 não. O que é isso? 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 Eu tenho dois Coupons, para que eu esse estranho. Eu tinha pensado que eles não precisassem. Mas eu não preciso. Não! Eu estou aqui para cima. Eu estou aqui. Eu tenho um pouco. Mas eu tenho um pouco, mas eu tenho um pouco. Eu tenho um pouco a de mim. Eu tenho um pouco a de um pouco. o que é isso aqui, 22, isso não é muito o que você tem, nós não temos mais Kabel em cima o que você tem, nós temos que o Kupfer em Angriff o Kupfer Isso eu tinha aqui, exatamente. ... 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 Mh... O chmiel é soo... Mh... Mh... Vamos começar aqui. Eu vou colocar ele um e instale. Um V. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10 ja genau, das wäre eine Option, wenn das dann gleich drin wäre, kein Schuh, ok so, was kann man denn eigentlich, 30 pro Minute wir haben 270 naja, passt doch, für das erste Logistik, Hasch, Palidra ich sehe die nächste die 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 Muito bom. 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 Então, vamos lá, vamos lá. Não, não fazemos isso não. LKB 4 ainda. Está chegando. Coupons... Cale Coupons... É... Passo... Ok... Oder auch nicht ok... Man kann ja immer herunter segeln... Ich glaube da unten waren ja... Coupons... O que é isso? O que é que é isso? Ah, é isso aí. Ah, eu acho que tem aqui. Ah, eu acho que tem aqui. Ah, eu acho que tem aqui. a ver isso é assim tem um um não não é não é não é não é não é não é E aí Não tem alguma coisa aqui? Não tem alguma coisa aqui? muito bom a gente não tem nada mas é isso é só aqui aqui e aqui e aí aqui um 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 eu um um eu eu in linkedin Eu acho que já tem um o iPhone, ou? Vamos ver. Ok. O que eu tenho aqui? Não, ainda não. não é muito bom mas não é muito bom mas devem ser bem mas devem ser bem não é muito bom não é muito bom Ataque mas eu acho que... ... 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 Ok O que você vai? Oh, não! Tem que ter Betonado, não é? E aí, olha... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Irgendwas fehlt doch immer. Seit wann wirft der überhaupt so einen Schatten? ... 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 eis eu não posso fazer um Gehen! Du inrolo! Du inrolo! Da ovo! Estranho de Strom. Da um Kipsen. Eu acho que ele é um pouco. vamos lá vamos lá vamos lá E aí, vai ter um o que foi. Ok, tem o que foi. O que é a pergunta? 1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 Olha lá, vamos ir lá Da forme man natürlich wieder genau das Gift zu Das gefällt mir eigentlich nicht Ich bin ein bisschen da durch 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 Jetzt haben wir mal die kleine Ja, ja Oh, ein bisschen hoch heilen Ich bin ein bisschen da durch Das war der Untertitelung